A EZTEC apresenta Z Pinheiros, localizado no melhor endereço do bairro de Pinheiros. Um projeto que traz para os dias de hoje a arquitetura do amanhã. Z Pinheiros, um empreendimento conectado ao seu estilo de vida. Um grande lançamento com arquitetura, design e localização Z Pinheiros. Oportunidade para você ter uma vida com mobilidade 360 graus. Você no coração de Pinheiros e investindo muito bem. Olha só, você vai morar perto da estação Fradi Coutinho do metrô, Faria Lima, Rebouça, Shopping Guatemi, Praça Benedito Calixto e o projeto moderno especialmente feito para você. Gente, é demais. Residenciais de 30 a 68 metros quadrados, flats de 26 a 40 metros quadrados, com design e arquitetura do amanhã, sem falar no lazer, co-working você tem aqui. Tem também academia, espaço gourmet na cobertura e uma incrível piscina na cobertura com uma vista, gente, nem se fala. E preço metro quadrado a partir de R$ 11.800, oportunidade única para você. Venha conhecer o decorado na Rua dos Pinheiros, número 1057, telefone 3135560 ou acesse o site... Ezetec.com.br e tem presente também. Falou que assistiu aqui na Gazeta, você ganha um kit churrasco, presente da Ezetec para você. Gente, localização, design e arquitetura, Ezetec com mais de 40 anos no mercado? É isso aí, Z Pinheiros para você. E aí Obrigado.